Olá, guerreiro, tudo bem? Aqui o Tenente Tiago Henrique. Nesse vídeo aqui eu quero te dar três bisus pra você que tá começando a estudar, se preparar pra um concurso militar das Forças Armadas. São três bisus muito legais pra você iniciar sua jornada da forma correta, já entendendo um pouco o que é que você vai passar, como que vai ser esse processo. Vou falar um pouco também sobre algumas práticas, algumas coisas legais que pessoas que são aprovadas em concursos militares costumam fazer. Então fica ligado que vai ser um vídeo bem legal. E já te chamo a atenção pra você o seguinte, o terceiro bisu que eu vou passar é o mais importante de todos, tá? É o maior bisu assim que muita gente acaba não sabendo disso e acaba por isso tomando uma decisão errada sobre qual concurso vai estudar. Então fica comigo que o terceiro bisu é o mais legal. E antes de começar aqui, cara, já te peço o seguinte, destrói o like aqui, não custa nada, se inscreve no canal também pra você ajudar a gente a estar sempre crescendo e trazendo esses bisus pra vocês. Combinado? Então vamos pro primeiro bisu, cara, que talvez você já tenha ouvido falar. É uma frase que, inclusive, é um pouco clichê, né? Hoje em dia, todo mundo fala, mas eu quero explicar ela melhor pra você. Consistência é mais importante do que velocidade. O que é que eu quero dizer com isso? Você talvez já tenha ouvido falar aquela analogia de que estudar pra concurso é a mesma coisa que uma maratona. Não adianta nada você sair desesperado do primeiro quilômetro da maratona porque se você fizer isso, você não vai, provavelmente, conseguir concluir aquela maratona. Concurso é a mesma coisa. Não adianta você comprar um curso, você tá motivado e aí você começa na primeira semana querendo estudar 10 horas por dia. Você nunca estudou na sua vida, mas você quer começar já estudando 10 horas por dia. Você não vai conseguir manter esse ritmo. Você não vai conseguir superar as frustrações, os desafios que vão aparecer na sua frente. Por quê? Porque é uma coisa nova que você tá fazendo e você tá querendo fazer aquela coisa rápido demais. Mas você não tem ainda aquela experiência que é necessária pra que você consiga estudar por muitas horas seguidas. Vai chegar um momento que sim, você vai conseguir estudar 5, 6, 7, 8, 10 horas num dia. Tudo bem, mas no começo não tente fazer isso. No começo dos seus estudos, e quando eu falo começo, eu me refiro aos primeiros meses. Procure começar estudando 1 hora por dia, 2 horas por dia e aos poucos você vai aumentando. E uma outra coisa também que é importante sobre isso, é importante que você tenha um bom cronograma de estudos. A gente fala sobre isso semanalmente com os nossos alunos do Elite Meal e nas nossas mentorias. Por quê? Se você não tiver uma organização, se você não souber exatamente o que você vai estudar, você fica perdido e você pode acabar se desmotivando. E quantas vezes talvez isso já tenha acontecido com você? Deixa aqui nos comentários. Quantas vezes a gente começa alguma coisa com uma velocidade, com uma empolgação muito grande, só que a gente não consegue ficar empolgado e motivado por muito tempo. E a gente acaba desistindo no meio do caminho. Isso já aconteceu com você? Acho que sim, né? Então, cara, pra que isso não aconteça, você tem que começar devagar. Faça o seguinte, no começo do seu papiro, nas primeiras semanas ali, procure organizar a sua rotina. Quais serão seus horários? Que hora você vai acordar? Qual o seu horário de estudo? Qual o seu horário de descanso? Qual o seu horário de lazer? Qual o seu horário onde você vai treinar, tá certo? Para o teste físico. Tudo isso é importante. Ter esse cronograma é importante para que você possa organizar o seu dia e, dessa forma, manter uma consistência nos estudos. É melhor você estudar duas horas por dia durante um ano do que você estudar dez horas por dia durante um mês e desistir e parar, tá bom? Então, lembre-se, consistência é muito, mas muito, mas muito mais importante do que velocidade. E a segunda coisa que eu quero que você saiba é o seguinte, não vai ser fácil. Não! Ah, mas isso é muito óbvio, Tiago. Eu sei que não vai ser fácil. Cara, deixa eu te explicar isso melhor. A gente é acostumado no colégio com o seguinte, a gente passa o ano inteiro sem estudar e aí chega no final do ano, a gente fica de recuperação. Aí, quando a gente fica de recuperação, a gente decide estudar um pouquinho. E aí a gente vai e consegue passar de ano. Você já fez isso, não já? Fala pra mim aqui nos comentários. Você já fez isso, eu tenho certeza, eu também já fiz. A gente estuda um pouquinho só pra passar de ano. Só que a gente fica mal acostumado. Não ache que você vai conseguir estudar um pouquinho e você vai conseguir ser aprovado no concurso da ESA, da SpaceX, da EA. Não vai. Você tem que se dedicar full time. Você tem que se dedicar bastante. Você tem que se dedicar porque esse é o objetivo que muita gente quer alcançar. Então, não vai ser fácil. Você vai ter frustrações, você vai ter coisa que você não vai entender. Não ache que você vai assistir uma aula e você vai entender tudo sobre aquele assunto. Não, não é assim. Não é a mesma coisa que assistir uma série de Netflix, não. Onde você assiste uma temporada e você sabe tudo sobre ela. Não. Estudar é algo ativo. Você tem que estudar, fazer resumo, procurar novas referências, procurar entender. Se esforçar, tem que ter esforço mental no estudo. E muitas vezes você vai ficar deprimido, ansioso. Você vai achar que aquilo não é pra você. Você vai achar que você é o pior aluno do mundo. Não vai ser fácil. Já coloque isso na sua cabeça. Porque se você entende, desde já, que não vai ser uma rotina fácil, não vai ser um percurso fácil, não vai ser uma rotina que você vai conseguir lidar com tranquilidade, tá certo? Você já tá mentalmente melhor preparado para os desafios que vão vir. Não vai ser fácil. Agora, pessoas como eu e outras pessoas que já foram aprovadas em concursos militares, o que elas têm de diferente de você? Absolutamente nada. A não ser o quê? A não ser que nós decidimos passar por esse processo. Nós decidimos pagar o preço. E não foi fácil pra nenhum de nós. Não ache que eu estudava matemática lá e era super fácil. Eu aprendia tudo de primeira. Não, tinha dia, guerreiro, que eu tinha vontade de esmurrar, de quebrar minhas coisas, de sair e explodir em tudo. Só que eu não fazia isso. Eu me controlava. E lembre-se, esse processo de passar no concurso é um processo de aperfeiçoamento. Você tem que melhorar como pessoa. A gente trata semanalmente sobre isso nas mentorias. Tá? Então, importantíssimo. Lembre-se, vai ser difícil, mas é possível, sim, você conseguir a sua aprovação. E agora, o terceiro bizu, cara, que é, na minha opinião, o mais importante desse vídeo, que é o seguinte. Você tem que focar no concurso mais amplo. Como assim? Não adianta você pegar um concurso que tem um edital pequeno e focar somente nele. Quer um exemplo? Eu não aconselho que você foque somente no concurso pra Fuzileiro Naval, Soldado Fuzileiro Naval. Por quê? Porque a prova é só Português e Matemática. Se você estudar Português e Matemática, você só vai estar estudando pra aquele concurso. Você vai estar perdendo um universo de outras possibilidades dos concursos militares. Então, procure um concurso mais amplo. E qual que é o concurso mais amplo pra você ter menos de 21 anos? É o concurso da ESPSEX. Estudando pra ESPSEX, você tá estudando pra ESPSEX, pra ESA, pra EA, pra EAN, Fuzileiro Naval, pra AFA, pra Escola Naval. Sim, porque a prova da ESPSEX tá ficando cada vez mais difícil na parte de exatas. Então, você tá se preparando pra essa gama de concursos. Agora, se você tem 18 anos e você começa a estudar somente pra ESA, você tá perdendo uma série de outras oportunidades. Como, por exemplo, EA. Você que tem mais de 21 e menos de 23 anos de idade, foque na ESA e na EA. Inclusive, no Elite 1000, nós temos o combo ESA-EA, que é pra você estudar pros dois concursos ao mesmo tempo. A EA tem duas provas do CFS por ano. E a ESA tem uma prova. Ou seja, ao invés de você só ter uma oportunidade, você tem três oportunidades pra ser sargento. Então, seja inteligente. Para com esse negócio de que, ah, mas eu só quero ser sargento no Exército. Para com isso. Estude para que você aumente as suas possibilidades. Isso é o bizu. Isso é uma opção mais inteligente que você vai fazer. Tá? Então, sempre estude para o concurso mais amplo. Tem menos de 21 anos? Estuda pra ESPSEX. Tem entre 21 e 23? Estuda pra ESA e pra EA. Beleza? Então, são três bizus aqui que eu dei pra você. Primeiro, consistência é melhor que velocidade. Segundo, não vai ser fácil. Já entenda que os seus desafios serão grandes, mas que você pode superá-los. Nunca baixe a cabeça diante de obstáculos que já foram superados por outras pessoas. E terceiro, estude para o concurso mais amplo. Dessa forma, você aumenta as suas possibilidades de ser um oficial ou um sargento de carreira nas Forças Armadas. Beleza? O que você achou desse vídeo? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou, se você tem dúvidas. Deixa também indicações de novos vídeos que a gente traz aqui pra você. Tranquilo? Fala a missão. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.